Olá, aqui é o Diva Depressão. Esse é o meu vídeo de inscrição pro concurso Corrida de Blogueiras. Eu tenho o meu canal… Das Blogueiras! Olha esses quartos desse povo, que eles não têm guarda-roupa. Eles gostam de deixar a roupa amostra. Tudo empoeirando. Tudo empoeirando. Mas isso daí é pra fazer um cenário, gente. Sim, é pra fazer uma coisa Tumblr. Nossa, essa bicha é closeira, hein. Olha que closeira! Que rica! Conceitão. Toda dos amarelo. Ó, legal, fala de moda masculina. Eu gosto muito de maquiagem, sempre vi muito potencial. Olha que estimulante! Gente, eu quero essa jaqueta, Oliver. Eu só deixo você entrar se você me der essa jaqueta. E ele é gatinho, bonitinho. Ele é bonitinho. E sim, sim, ponderar cada vez mais em relação ao seu cabelo crespo à sua pele, à sua moda como um todo. Eu quero muito fazer parte desse concurso porque eu acho que tem tudo a ver comigo e também vai trazer… Olha, tentando sensualizar, né, tentando conquistar a gente de outras formas. Um beijo e é isso. Tchau, tchau! Eu gostei demais. Ai, sorrisinho bonitinho. Se inscreva! É que isso aí tem uma coisa mais profissional, ó. Ele já faz a ediçãozinha… É, já tem 800 views naquele vídeo. 800 views. Tem um público! Tem um público! E nossa, super bom. Imagem boa também. Você vai se tuver, ó. Então, você vai ter esse vídeo pra mim. Eu te amo, tá?